Alô pessoal, eu soube com uns carinhas aí, o Mário Sabino, o Alex Pereira, o Spaca Tatu e o Mino Carta ficaram com muita inveja do Reinaldo das Vedas por causa daquele presente que nós compramos pra ele. Então já estão exprimendo os peitinhos pra ver se cresce e chamando a mãe pra medir. Mãe, cresceu desde ontem? Então eu assim pensando neles, eu também pensei em mandar um presentinho. Eu arrumei esse aqui, né? Esse aqui eu copiei da minha netinha, a Guinevere. Eu vi ela com isso aqui e falei, olha, é uma boa ideia, vou mandar pra eles. E vamos mesmo, tá bom?